Bom dia a todos, meu nome é Lassie, eu fui convidado para moderar em substituição de um amigo Rogério Mariano, que infelizmente não pôde participar, e estamos aqui para tirar o máximo desse pessoal. Bom dia, meu nome é Rodrigo Broilo, eu trabalho como Interconnection Manager no Facebook, tem mais a minha colega que hoje não está aqui, que é a Thalia Maris, mas nós dois somos responsáveis pela estratégia de Edge e de F&A, ou Cash, ou CDN, como vocês queiram chamar, na América Latina e no Caribe. Bom dia, sou o Flávio, sou gerente de estratégia e CDN do Netflix para a América Latina e Caribe, trabalho no Netflix há cinco anos, e sempre venho a essas conferências para falar com os provedores e tentar ver como o Netflix pode trabalhar junto com vocês, seja com o Cash, seja com o Peering, e estamos aqui para adicionar mais ideias a esse painel e escutar de vocês o que a gente pode fazer para melhorar e trabalhar mais em conjunto. Bom dia a todos, eu sou o Renato Ornelas, estou aqui pela Abrint, a Abrint é uma associação de operadores de pequeno e médio porte, e a gente congrega muitos operadores, e a gente precisa muito desse pessoal, do conteúdo, da parte do pessoal do Ix, é fundamental para a gente continuar crescendo lá na ponta e atendendo bem os usuários finais, que acho que é a razão de existir da internet. Bom dia, meu nome é Júlio, eu sou gerente de infraestrutura do Ixbr, trabalho no Unique BR, e vou tentar responder aquilo que eu puder para vocês. Então, vamos começar com algumas perguntas que eu vim coletando com o passar do tempo, e especificamente para esse painel. Primeiro, aquela questão, vocês devem estar bastante acostumados, é com que quantidade eu peço o cash. Às vezes a gente tem aí o provedor que ele tem 2 gigas de banda contratada, e ele já quer pedir a CDN. Qual é o valor mínimo que ele pode iniciar essa conversa de solicitar a CDN? Nossa, o Mickey vai ser a ordem daqui para lá. Tem o microfone para cada um, eu acho. Então tá. Bom, nós temos um... Todo mundo que já mandou um e-mail para o fna.fb.com, que é o contato oficial e correto de entrar em contato para conversar sobre o FNA. A gente sempre faz uma análise, e a análise não é simples, ela não é um número, ou dois, ou três números. Mas como regra, o nosso mínimo é 5 gigas de tráfego. Exclusivo para o Facebook? Tudo que for do Facebook. Então, a gente faz essa análise, a gente faz análise de RTT, a gente faz várias análises, o que pode variar alguma coisa dependendo da região. Então, a recomendação é sempre entre em contato com o fna.fb. Entre em contato em inglês. Não tem problema se a pessoa não se sente confortável. Então, a minha recomendação pessoal, escreva em inglês. Logo abaixo, escreva no seu idioma local que você se sente confortável. Porque, invariavelmente, vai ter eu que falo português e espanhol, vai ter a minha colega que fala espanhol. Então, de alguma maneira a gente vai conseguir. Mas só que a gente tem um time global que, se você mandar no idioma, que eles não entendem, pode acontecer que pode haver um mal entendido e o seu e-mail ficar ali. Vagando. Vagando. Então, nós somos... Eu sou um, então é difícil olhar milhares de e-mails do globo inteiro que chegam e fazer o filtro correto. Então, a recomendação é entre em contato com o fna.fb.com, informe o seu SN principal. Você não precisa informar o SNX, Y, Z. Você tem que informar o seu SN. Boa. Esse é muito importante. Não precisa... Ah, meus prefixos são 1, 2, 3 e 4. Não. Informe o seu SN. Esse é o identificador do seu ISP. Você não precisa informar o SN que está atrás da cadeia. Porque isso a gente sabe. Está na tabela de rotas. Flávio. Bom, nosso volume mínimo de banda com o Netflix é de 750 MB para ter um cache. Esse cache é um cache menor. A gente tem três modelos de cache. Um que a gente criou especialmente para provedores que têm um pouco de tráfego conosco. É um servidor de UU. E ele consegue transmitir até 8,5 GB com duas portas de 10 conectadas. Ele foi especialmente criado para provedores pequenos das regiões de países onde a internet ainda está em desenvolvimento. E a gente manda para vocês sem nenhum custo. Mas tem que ter 750 MB com o nosso IS. É interessante que vocês mandem o seu IS também. Se você for provedor de trânsito, você também pode mandar os IS dos seus clientes de trânsito. E a gente considera. A gente não considera peers porque é uma relação muito tênue e que pode, às vezes, a gente já teve caso onde colocou cache em um provedor e ele tinha peering com outro e, por algum motivo, essa relação de peering foi desfeita e o tráfego baixou abaixo dos 750. O que gera uma alarme para a gente porque o mínimo é 750. Então, a gente pede que seja seu AS. Se você for o AS de trânsito para outros, você coloque o AS dos seus trânsitos que a gente vai validar isso e somar o seu, mas os outros. Temos uma política aberta de peering no PTT, estamos no ATM, em todos os PTTs que a gente tem presença. Então, não precisa fechar a sessão bilateral conosco porque, à medida que você se conecta ao PTT, você já faz peering conosco automaticamente. O que acontece, às vezes, é que um provedor, ao se conectar no PTT, faz um trace route para a página www.netflix.com.br e vai para os Estados Unidos. Aí, ele acredita que se fizer peering conosco, a página vai ficar no Brasil. Não é bem assim. A página, ela fica hospedada nos Estados Unidos e, no Brasil, só ficam os servidores de filme, só os casts de filme. Então, é onde o seu tráfego maior está. A página é o tráfego mínimo. Então, quando você fizer se conectar ao PTT, você vai ver que está transmitindo os filmes pelos casts que estão no PTT. Então, essa é a dica que eu dou. Não faça o trace route para a página, porque vai levar para os Estados Unidos, sem dúvida. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Bom, do lado dos provedores, eu posso só falar que o dia que a gente recebe a notícia que fomos aprovados para receber um cast do Netflix, do Facebook, do Google, é um dia de alegria extrema, porque a gente sabe que vai dar um salto na qualidade lá na ponta e a gente precisa, porque a gente está colocando muita fibra, está fibrando muitas as cidades pelo interior do Brasil e a gente precisa de ter esses casts na nossa rede para continuar tendo esse crescimento e a qualidade que o usuário precisa. Hoje, o Netflix tem muito conteúdo em 4K, então, esse conteúdo tem que estar na próxima do usuário. Os custos de transporte hoje no Brasil para chegar, para se conectar ao Ix, são muito altos, às vezes são precários, tem operadoras que têm dado muito problema. Então, a gente precisa disso lá. A gente tem ferramentas que a gente pode usar para fazer uma análise. Não dá para cravar, assim, quantos por cento do seu tráfego vem do Netflix, vem do Facebook, você realmente tem que analisar. A gente tem uma ideia, assim, de maneira geral. Mas, realmente, é necessário você ter essa análise na sua rede. É importante, é claro, como o Flávio e o Rodrigo falaram, não adianta você ter lá 8 GB de tráfego, tentar pedir. Não vai ser 5 GB de Facebook dentro da sua rede. Se você tem 1,5 GB de tráfego, 2 GB de tráfego, não adianta você tentar pedir um do Netflix, você também não vai conseguir. Mas é importante você analisar e ter esses dados na mão para saber a hora de pedir. Porque, senão, a gente também acaba jogando muita demanda para cima deles. Eles vão analisar, uma hora eles vão responder. Mas a gente acaba criando um backlog gigante para eles. Quando você chegar no seu momento, que você tem aquela demanda que justifica eles colocarem um cash dentro da sua estrutura, eles vão ter um backlog gigante que vão demorar um mês para te responder. Então, a gente tem que, realmente, evitar de dar esse trabalho desnecessário para o pessoal. Eles querem nos ajudar, mas a gente também tem que ajudar eles a evitar de fazer um trabalho desnecessário. a gente também tem acompanhado o projeto de CDN do Ix. A gente acha isso importante para tirar um pouco da dependência de São Paulo. Seria fundamental ter isso mais espalhado pelo Brasil. Só que a gente sabe que, hoje, muitas vezes, é mais barato você contratar um transporte para São Paulo que um transporte dentro da sua própria cidade. Então, isso acaba... As operadoras construíram redes por causa dessa demanda dos provedores de tentar chegar em São Paulo. Hoje, a maior parte do tráfego está em São Paulo, realmente. E a gente precisa de ter esse tráfego mais próximo dos usuários. Seja através do projeto do Ix, do CDN, seja através de um cash lá na nossa estrutura. Não sei se o senhor vai... Então, por que não... Perguntar sobre o PCD? Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Vou pegar o embalo. Pessoal, o microfone está aberto, é um painel, então, se vocês quiserem fazer perguntas também, abre o coração. PTT. Por que a gente não fomenta, de alguma forma, não sei se através de lei seria o melhor modelo, mas fomentar de alguma forma que, em vez das CDNs ficassem em volta do PTT, igual acontece em várias cidades, a gente não colocasse a CDN no PTT e desafogasse São Paulo? Como é, por exemplo, a ideia do projeto OpenCDN. Porque eu vejo em várias localidades provedores que estão a um quilômetro, três quilômetros do PTT, e ele tem a CDN, e no PTT não tem. E aí ele não vai no PTT. Não, já tem a minha, porque eu vou lá fazer o quê? Acho que o maior exemplo disso é o PTT de Porto Alegre, que depois que o Netflix entrou, ele deu uma decolada no número de participantes. A gente sempre fala muito do Netflix, porque o Flávio Alain é uma pessoa acessível, eu acho que o cara que mais tem cash no Brasil é o Netflix. O coração mais aberto para os brasileiros é o do Netflix. Então, essa musculatura que o Nick tem, a gente não poderia usar essa força para alavancar também o PTT? Bom, eu acho que, inicialmente, é importante a gente destacar que as CDNs são empresas privadas, elas têm os seus próprios interesses e os seus modelos de negócios, e a distribuição de cash faz parte do modelo de negócio delas. Ou seja, ela não vai estar distribuindo o cash ou colocando o cash se isso não gerar um retorno, não for interessante para ela economicamente e mesmo em termos de administração da rede. O PTT, o projeto PTT Metro, ele foi desenvolvido de uma maneira bastante independente, ou seja, é uma iniciativa própria do NIC-BR, ou seja, não há nenhuma ação governamental ou alguma parte legal, não existe nada relacionado à obrigatoriedade de se conectar ao PTT, ou seja, é uma iniciativa da comunidade de fazer troca de tráfego na região metropolitana. Ou seja, da mesma forma que a gente não interconecta os PTTs, então, a gente considera que isso é um serviço a ser prestado pelas empresas de telecomunicações. Então, assim, a maneira que a gente viu de tentar fomentar esse desenvolvimento, a descentralização de São Paulo foi o projeto OpenCDN. Só que, também assim, esse projeto dentro do NIC, ele foi visto de que forma? Ele tem que ser um projeto autossustentável, ou seja, o NIC não tem recursos adicionais para estar aportando nesse novo projeto. Então, qual que é a ideia? A gente tentar implantar um modelo autossustentável em que todos os custos relacionados à instalação de CDNs próximas aos PTTs seja dividido, compartilhado pelos usuários. Então, a gente está agora finalizando um primeiro piloto em Salvador. Ele, sendo um sucesso em termos de funcionalidade, ou seja, gerar tráfego, gerar demanda, a parte de autossustentabilidade econômica dele funcionar, aí o conselho de administração, o comitê gestor vai autorizar o NIC a expandir isso para outras localidades. Obviamente, assim também, a gente tem que conversar com as CDNs e ver qual é o interesse delas em estar participando também em outras localidades. Não é simplesmente a gente quer, a gente põe, as CDNs são obrigadas a colocar os caches. Não, a gente conversa, acorda, então, de comum acordo, a gente estabelece que vai estar operando em conjunto. Obrigado. Uma pergunta da plateia? Sim, na verdade, é uma intervenção remota do Rafael Rodrigues do Brasil. Ele fez a pergunta que é a seguinte, quais são os pré-requisitos para os pequenos provedores que desejam se unir a fim de trazer a CDN nas suas localidades? Em seguida, depois da colocação dos participantes, ele colocou, pois muitas vezes o único provedor sozinho não tem o tráfego suficiente, mas unidos conseguiriam o tráfego necessário. Então, essa é a colocação e ele também mandou um abraço para o professor Lazier. Obrigado. Antes de ele responder, deixa eu só fazer uma comentada nessa pergunta. Muitas vezes esses caras estão próximos do PTT e eles não se juntam ao PTT porque não tem o conteúdo. Eles se juntam de alguma forma entre eles e isso é frágil. A gente tem vários relatos que essa relação se quebra com o passar do tempo e vira uma guerra. E esse problema estoura nas costas. Não estou defendendo eles, não, mas acaba estourando nas costas do operador do CDN. Flávio Rodrigo, estou com vocês. a primeira resposta que você acabou de dar. O Flávio, eu acho que comentou na fala dele. A relação do que o pessoal costumeiramente no Brasil chama e tem alguns locais na América Latina que acontece é fazer o seu PIRIN privado ou o seu PTT privado ou o IXP privado, não importa. A gente vê isso como uma relação muito frágil porque alguém, algum ASN vai ser a pessoa que teria o CDN. Depois de um tempo essa relação ela pode sair de amistosa para não amistosa e aí acontece um problema operacional para nós e acontece um problema para os usuários que o nosso foco é melhorar a vida do usuário, melhorar a qualidade do usuário. Então, a nossa recomendação é sempre contata no nosso caso o FNA arroba FB a gente não encoraja esse tipo de relação a gente está conversando com o pessoal do NIC faz um tempo sobre o projeto OpenCDN tem vários desafios técnicos não é não é da noite para o dia que você faz esse tipo de coisa não é só colocar uma caixinha num X e está tudo funcionando o próprio o Júlio e a equipe do NIC eles sabem dos N desafios e topologias que precisa ser para ter o tal do CDN então mais uma vez a gente sim quer estar sempre na rede que a gente chama eyeballs onde está os usuários a prioridade é estar lá naquele AS onde tem os usuários mas a gente sabe a Brint representa mais de 2.500 provavelmente e a gente tem mais de uma associação no Brasil e tem a gente não pode aqui é América Latina e Caribe o desafio é muito grande não é da noite para o dia que a gente vai resolver tudo bom a gente tem uma opinião semelhante do que o Rodrigo falou é uma relação frágil a gente já teve exemplos que essa relação se rompeu basta um dos participantes do PTT privado crescer mais do que o outro que começa a gerar um certo desconforto e como é um acordo de peering ele pode ser muito facilmente rompido e o tráfico sumir e as vezes os provedores que saíram isoladamente eles não tem a quantidade de tráfico então o que a gente pede é que eles tenham que eles se eles forem clientes de trânsito eles nos informem os AES a gente vai validar isso tem provedor que as vezes informa e as vezes esquece ou não coloca um provedor que diz que é cliente de trânsito mas quando a gente vai validar ele não está lá na tabela dele então é sempre bom colocar realmente os que você tem gerar como o pessoal falou nos procurar quando você realmente tiver tráfico porque a gente tem muitos pedidos e a gente coloca todos na fila então o primeiro que chegou é o primeiro que vai ser atendido então não adianta ficar mandando para a gente quando você não tem tráfico porque vai só aumentar a fila e demorar os outros a serem atendidos então essa relação do PTT privado a gente não leva em consideração então só a relação de trânsito onde os acordos são mais duradouros e mais sólidos essa é a nossa visão essa questão dos 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 privados a grande dificuldade lá na ponta porque quem está hospedando os equipamentos ele tem custo tem custo de infraestrutura ele tem o custo de banda para encher o cash isso é difícil lá na frente quando realmente cresce ele ou vai entrar uma outra pessoa é complicado é realmente muito difícil de fazer essa essa gestão mas a gente precisa de alguma forma acho que assim pelo tamanho do Brasil de repente de achar alguma forma de chegar ao meio termo entre isso que talvez seja o OpenCDN mas eu acho que o OpenCDN para algumas localidades para alguns lugares ainda é difícil porque tem alguns estados que por exemplo é muito difícil um cara lá do interior de Minas chegar é muito mais fácil de chegar em São Paulo do que chegar no PTT de BH então acaba que e provavelmente o OpenCDN vai ter o rateio desses custos da infraestrutura coisa que em São Paulo não tem então é uma dinâmica muito difícil de ser medida e realmente acaba causando transtorno mas eu acho que a comunidade como um todo temos que achar uma solução para isso porque os usuários estão lá precisando e a gente tem que chegar numa solução duas coisas a primeira um dos objetivos do projeto OpenCDN também é incentivar ou promover o desenvolvimento da interconectividade regional ou seja além de diminuir essa dependência de São Paulo do ponto de vista de conteúdo a gente criar mais oportunidades para as operadoras para os pequenos e médios provedores fazerem a conexão local ao PTT ou seja ter mais uma opção de conectividade só completando em relação a essa questão da existência de cash em empresas que estão por exemplo próximas ao PTT isso é uma luta de longa data do Milton no sentido de pedir para que quem tem a cash junto ao PTT que abre esse cash para que quem tiver no PTT se conecte o que ocorre é que às vezes a empresa abre o cash para o PTT aí chega ao limite da capacidade disponível aí ele fecha novamente porque eu tenho o cash para atender meus clientes se eu vou atender todos os participantes do PTT aí ele se sente prejudicado eu acho que essa questão do custo é um ponto que vocês colocaram que é muito importante precisa alimentar a CDN ela não vem com o conteúdo lá dentro e fica lá esse alimentar a CDN eu acho que é o que torna a maior parte da briga e aí eu enxergo que o OpenCDN começando com as capitais mas depois talvez se pulverizando em cidades maiores se não resolver desafoga pelo menos e aí pegando esse gancho a Kamai lançou um modelo que eu achei excelente ela vende uma parte do cash até onde eu entendi a matéria se você se falta ainda um pouco de banda para você chegar no valor você pode pagar por essa diferença vários provedores perguntaram eu posso comprar o cash eu posso comprar o cash a resposta é bem fácil não a nossa relação ela é uma relação de cooperação não é uma relação comercial nossa intenção é cooperar e não e não tem a relação de pagos de comércio entre ninguém então com a colaboração do provedor e com a nossa colaboração a gente vê que a gente consegue chegar no objetivo comum como nós não podemos estar em todos os lugares fisicamente do mundo a CDN ela foi criada muito tempo atrás o conceito de CDN para tentar mitigar isso mas todos os lugares do mundo é bem complicado a gente vai chegar lá mas não a gente não é uma relação comercial a relação nossa é nós enviamos os servidores nós vamos suportar o software nós vamos nós vamos ter todo o nosso operations tem o Rodrigo tem o pessoal de engineering que comentou ontem o Mikel então é toda uma cadeia para suportar para aquilo ali funcionar então não a relação ela não não é comercial cooperação claro também a gente não vende o cash desde que eu comecei ouvi muitos pedidos de compra mas a gente não vende o cash para provedor não é essa relação que a gente tem nem uma relação que a gente pretende ter a gente quer cooperar quer mandar para vocês o cash sem nenhum custo e essa é a nossa política de operação pergunta da plateia que atualmente as CDN estão ajudando muito aos provedores medianos e grandes por todo isso 85% mais do tráfico pode conseguir com CDN e queda para esses grandes 15% que conseguem de trânsito internacional e para os chicos são pequenos há um monte de propostas como os open CDN e outras que discutiram mas as CDN estão cómodas com o modelo atual ajudando os provedores grandes isso faz muito muito difícil para os provedores chicos poder sobreviver porque já era difícil antes e agora com esta nova situação onde os grandes e medianos conseguem que eles não podem atrair se complica mais competir a pergunta é se em algum momento vão começar a ajudar pensar ponerse no lugar colaborar especialmente as regiones como a nossa que necessita mais ajuda dos provedores chicos e ter algum modelo diferente onde ou apoiando open CDN ou apoiando ideas como a de pagar parte do cachê ou algum outro modelo assim que ajuda a los mais pequenos bom minha quando eu entrei o requerimento do cachê era bem maior era 2 gigas porque o equipamento era mais robusto tinha mais capacidade e a gente desenvolveu um projeto interno para atender a região que na época que eu entrei o Netflix só tinha operação na América Latina não tinha na Europa nem na Ásia e África então foi um projeto bem sucedido desenvolver uma máquina no nosso caso não é uma tarefa fácil porque o nosso hardware não é um hardware de prateleira a gente projetou a gente projeta o hardware e as empresas constroem de acordo com a nossa especificação então é um hardware altamente personalizado onde a gente cuida de cada componente seja da fonte da memória da placa de rede até o sistema operacional que a gente usa software livre que é o FreeBSD como sistema operacional da máquina hoje a gente atende provedores da região existem casos onde provedores com menos de 10 mil usuários já conseguem ter os 750 mega de tráfego então são provedores pequenos tem provedores remotos eu tenho cash em quase todos os países da região e falando do Brasil tem cash em estados e cidades da região norte que é uma região bem ainda carente de infraestrutura mas tem provedor lá que teve mais de 750 mega e ganhou e ele não tem muitos usuários não são grandes então nosso equipamento atende provedores até com menos de 10 mil usuários e atende bem o provedor quando coloca cresce nos agradece etc estamos atentos a isso é manter dar a capacidade do provedor pequeno a competir é uma coisa que a gente olha tanto que a gente desenvolveu esse equipamento e sempre eu dou retorno aos engenheiros e hardware do Netflix para tentar ver se há possibilidade de mais um equipamento que seja mais barato etc então isso está sempre sendo visto por enquanto a gente só tem esse modelo que é um 750 mega mas a gente viu que há provedores que não tem muitos usuários que já tem essa capacidade então mais uma vez a gente pede olhem o tráfego de vocês verifiquem e façam o pedido quando realmente vocês acham que estão próximos de alcançar isso ajuda você a ser atendido mais rápido e não gerar uma fila grande para a gente no caso do FNA da Facebook a nossa solução é vocês viram o número requer um pouco mais de tráfego são coisas bem distintas a gente não pode comparar o A com o B com o C com o D são completamente distintos o tipo de tráfego o jeito que se alimenta um você envia o outro ele pergunta então é bem distinto respondendo Cristian sobre o 85 o 15% como eu comentei antes para nós o que importa a rede eyeballs então se o 85 tem eyeballs e o 15% tem eyeballs a gente está olhando os dois nós não excluímos ninguém não tem exclusões o projeto tem dois anos e alguma coisa desde o início dele então sim em algum momento a gente vai estar conseguindo olhar e ter alguma coisa com uma caixa um cluster talvez menor existem vários desafios pelo tipo de como funciona não adianta você ter um supor 100 mega e você colocar uma caixa por mais que seja ela grande ou pequena ela vai ser um hope só porque a quantidade de requests ela vai ser pequena é simplesmente vai adicionar mais delay na conexão porque o cache não tem conteúdo ele vai ter que buscar então tem muitos fatores que tem que ser analisado porque não adianta só colocar o cache você vai gastar energia elétrica à toa e ele não vai estar tendo um efeito positivo para ninguém são várias coisas que a gente está olhando não é simples temos vários e vários casos a gente analisa na América Latina tem vários perfis a gente está falando bastante Brasil aqui mas tem as ilhas do Caribe tem os países da Centro-América tem o pessoal a Bolívia tem bastante dificuldade então a Argentina no sul da Argentina e assim vai no sul do Chile a gente sim está olhando ninguém está excluído a dica é tenha um pouco de paciência quando a gente responder a gente sempre responde baseado no que a gente vê de forecast então se a pessoa entra em contato a gente responde olha no momento você tem tanto entre em contato no Q4 2017 ou no Q1 2018 que é a nossa expectativa que próximo dessa época a gente já vai poder dar sequência no processo o que não faz muito sentido é às vezes a gente fala isso e a pessoa três semanas depois manda um e-mail por favor pode analisar de novo três semanas depois por favor pode analisar de novo isso não é não é positivo né porque ele é mais fila então é só isso não existe exclusão basicamente é o que eu queria até perguntar para o Flávio para o Rodrigo é se exatamente se vocês veem por exemplo às vezes hoje os 750 mega mas quando você coloca já passa muito daquilo então às vezes assim poxa às vezes a gente pode baixar um pouco essa barreira porque na análise que a gente consegue fazer olhando do ponto de vista da CDN a gente coloca 500 mega rapidamente ele vai chegar avançar e chegar no 750 então a minha pergunta é às vezes no caso do Netflix o 750 é o mínimo para ele se manter sadio para valer a pena para vocês ou o 750 seria o ponto de partida para isso porque às vezes a gente até tem isso a gente tem duas grandes alegrias com esse processo primeiro é quando o e-mail retorna e aí começa aquele desespero para chegar as máquinas e tal e o segundo momento é quando chegam as máquinas e às vezes esse tempo demora às vezes demora dois meses três meses e de quando a gente foi aprovado até chegar as máquinas o tráfego já ultrapassou muito aquele 750 então às vezes a gente consegue diminuir um pouco esse intervalo a gente diminuir e tentar atender esses provedores menores baixando um pouco a barreira não sei se vocês têm essa visão bom o cash precisa de mais ou menos 500 mega para se atualizar então menos de 500 não vale a pena o provedor ter porque ele vai gastar essa banda de todo jeito então fato então 500 é o ponto só o que ele precisa de alimentação os 750 são contas que a gente fez internamente que é para a gente vantajoso mandar após esses limites mas quando um provedor manda para a gente eu calculo também algumas variáveis de latência de todos para saber se aquele tráfego já está nos 750 entendeu ou próximo disso então eu levo em consideração a distância que ele está e faço contas em relação a latência a experiência do usuário para saber se no momento que o cash chegar ele já está batendo 750 porque quando o servidor é ligado a gente olha quanto realmente o tráfego vai subir na noite que é o horário de pico para saber se realmente bateu bateu tudo bem todo mundo fica feliz se não bateu vou ter que explicar porque que não bateu então o cálculo é feito levando em consideração que esse número tem que bater não dá para baixar porque se a gente começar a baixar se baixar para 600 aí o pessoal vai tentar baixar para 500 e assim sucessivamente então a gente mantém esse volume mas eu levo em conta outros fatores de latência etc para saber se eu ligasse o cash hoje quando a pessoa me pede hoje eu faço a conta de hoje se eu ligar hoje esse número chega aos 750 se a latência diminuiu o cash fica local chegou eu envio pegando esse gancho existe alguma diferença se o cara está no PTT ou não? depende da distância se ele estiver na mesma localidade não faz muita diferença que ela tenha latência pequena mas se ele estiver no PTT mas a operação dele estiver a vários centenas de quilômetros de distância às vezes a latência influencia e se ele tiver um cash local ele vai ter uma experiência melhor não para perdão para alimentar o cash ou para pontuar melhor para ter o cash porque tem provedor que fala depois que eu me conectei no PTT eu fui aprovado para ter CDN e eu vejo que tecnicamente essa relação não é para existir porque entre um link IP e um link para o PTT eu prefiro muito mais ter um link IP é o fato dele ter o link IP e quando chegou no PTT foi aprovado significa pode significar não significa pode significar que o link IP dele estivesse com algum congestionamento e no momento que ele eliminou aquele congestionamento o tráfego dele ficou com a qualidade melhor e ele conseguiu chegar nos 750 pode ser isso ou estava fazendo um caminho muito longo respondendo a tua dúvida sobre a barreira ela baixa ou sobe o negócio de baixar a barreira tu baixa no nosso caso baixa para 4,5 4,3 e assim tu vai baixando as pessoas vão pedir para baixar sempre tem cálculos mágicos a gente tem o nosso mínimo hoje mas quando a pessoa entra em contato e a gente gosta de trabalhar de quarters cada quarter entra em contato a gente olha o forecast dela em cada país eu sei mais ou menos o tempo que demora para ser entrega e a gente coloca isso no cálculo então vamos supor que a pessoa hoje tem 3,4 eu olho no forecast baseado em todos os dados que eu tenho e falo olha entre em contato nessa época mas nessa época ela não vai ter 5 eu vou checar novamente porque as coisas mudam a internet flutua e aí sim a gente dá a sequência a sequência não é necessariamente tem os 5 e sim a gente prevê que tem o tempo da aduana de cada país de várias coisas a gente tem um tempo médio que os ISPs recebem e estão no mesmo dia e tem ESP que recebe e está lá vários dias depois então é uma preocupação nossa também às vezes acontece o ESP receber ele se comprometeu e ter o espaço e energia e quando recebe o meu no break não suporta ou alguma coisa isso também é bem preocupante a gente pede que os ESPs quando trabalhem com cooperação eles se planejem também eles sabem os dados técnicos do hardware então estejam preparados para receber porque é benéfico para todo mundo o rapaz lá de trás a gente estava levantando o primeiro bom dia mais uma pergunta mais uma pergunta da internet o Rodrigo Miniello ele fala que tem um AS barra 22 que está separado em duas localidades diferentes não diretamente conectadas aí ele fala que tem banda suficiente para solicitar o Netflix nas duas localidades e não sabe como é que faz para fazer essa solicitação ele tem um AS um AS e dois blocos barra 22 separado um bloco barra 22 só que separado o AS dele está levantado em duas cidades diferentes só o AS me resolve se ele mandar o AS já resolve tudo mas ele tem duas localidades depende se ele tiver 750 em cada uma tudo bem mas aí ele vai ter que me mandar por exemplo se ele tiver um gig e meio aí ele manda os prefixos da cidade 1 e os prefixos da cidade 2 não adianta ele ter um gig e meio 1.4 gig na cidade 1 e 100 na outra não sim sim ele falou aqui que tem suficiente nas duas localidades bom eu preciso ver se eu não ver então não adianta ok você aqui na frente sim um pouco com relação com o que comentava Christian de fazer crescer os ICPs você pode falar um pouquinho mais devagar sim aí está um pouco em relação com o que comentava Christian de poder apoiar os XP pequenos dado que hoje é uma grande vantagem que os grandes contem com CDN porque como disse pode produzir um ahorro de um 85% de seus custos de ancho de banda eu lhe propongo que se apoiem nos XP enviando CDNs e conexões especialmente de Peeling que permitam cargar a esses CDNs e poder distribuir os cachês nos ICPs regionales ou nos Open CDNs no caso do PTT igual queria saber os que não têm hoje Peeling com os ICPs especialmente de Argentina quando vão ter e qual é o motivo por que não chegaram bom a gente na América Latina a gente olha os pontos de troca de tráfego e começa a trabalhar à medida que haja um grande volume para a gente entendeu então a gente está sempre olhando não tenho datas para fornecer mas é uma coisa que a gente olha essa seria a resposta que a gente tem para dar A gente sempre analisa caso a caso o caso de ter FNA em IXP ou PTT em português a gente está analisando a gente tem desafios técnicos o próprio IXP também tem um desafio técnico para se adaptar nem todo vai conseguir se adaptar à topologia necessária porque a grande maioria se não a totalidade dos caches hoje eles não fazem multi-peer ou seja simplesmente um peer essa é a rota default então o IXP ele teria que atuar se a gente olhar a topologia como se fosse um provedor conectado ao IXP nem todos os locais eu sei que alguns sim já estão prontos outros não mas também tem um desafio da alimentação do cache tem um desafio entre os participantes de como é que isso funcionaria é um cenário complexo sim que a gente está trabalhando inclusive a gente fala com o Cabase a gente fala com o NIC BR e outros da região pergunta aqui para o pessoal do NIC eu estou recebendo via WhatsApp com relação aos PTTs quantos são hoje e como é que uma cidade pode se candidatar para ter um PTT naquela localidade eu estou em Jacareacanga no interior do Pará eu queria que o PTT estivesse aqui como é que eu faço esse pedido quais são os critérios enfim tá hoje nós estamos com 27 localidades tá e a gente tem uma lista de cidades que já foram selecionadas a gente vai extingir 40 cidades tá é assim o critério ele é puramente técnico tá ou seja a gente precisa ter AS na localidade a gente precisa ter provedores na localidade a gente precisa ter internet na localidade né porque assim o PTT é o que é troca de tráfego metropolitano não significa levar conteúdo ou seja é são as redes locais que vão se interconectar é óbvio que por exemplo localidades onde existem operadoras presentes é interessante por quê porque as redes se interconectam no no município por exemplo e podem estar contratando um transporte contratando um trânsito dentro do PTT tá ou seja isso viabiliza novos negócios viabiliza vamos dizer assim é um incremento na na como que a internet vai estar sendo desenvolvida nessa região tá e assim OpenCDN em localidades é primeiro dado que os dois aqui do lado vão pedir pra gente é quem são os ASNs presentes no PTT tá ou seja se tiver um PTT que não tenha ASNs conectados não 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 eu não vou conseguir justificar isso pra CDNs entendeu então a gente pode fazer um pedido pros provedores pra se conectarem ao máximo de PTTs que eles puderem não só a São Paulo ou Rio ou a Porto Alegre que são os top 3 aí do país se eu não tiver errado mas que eles se conectem lá no PTT do Amazonas o PTT em Cuiabá o PTT em essas localidades mais distantes que às vezes nesse momento não tem conteúdo mas facilita pro NIC poder enxergar esses participantes e vira a se candidatar a um OpenCDN sim do ponto de vista por exemplo do projeto OpenCDN isso é assim a ideia do projeto OpenCDN é tentar quebrar um pouco aquele paradigma do Ovo da Galinha entendeu ou seja o CDN só vai ter interesse se tiver SN e vice-versa o que a gente está tentando é catalisar esse processo entendeu ou seja a gente quando vai nas localidades divulgar PTT explicar o que é o projeto OpenCDN a gente diz olha fundamental para que o conteúdo chegue numa localidade é que os AES estejam conectados ótimo eu tenho um comentário sobre a fala do Júlio sim faz todo sentido mas inclusive para nós tem muitos PTTs que não mantém uma página com uma lista que não é o caso do XBR nem o caso do KBASIC eu recordo assim de cabeça mas para nós é primordial que todo e qualquer participante todo e qualquer data center ou localidade ou IXP tenha o seu registro devidamente atualizado no PIRINGDB uma coisa é ter a tabela de rotas outra coisa é ter a geolocalização outra coisa é estar o dado lá onde é que você está então eu uso como origem da verdade eu digo Facebook o que está lá no PIRINGDB para fazer as nossas análises de onde estão as pessoas como se conectam as pessoas então se incluso para fazer estabelecer um PIRING com Facebook bilateral dentro do IX se você não tem o registro lá no PIRINGDB eu simplesmente não tenho como fazer sou eu que configuro o PIRING então deixa eu te fazer já pegar um gancho aqui é impossível se não tiver lá cadastrado com o seu IP bonitinho suas informações de quantidade de prefixo seu IPv4 da interface do seu roteador contra o IXP simplesmente não tem PIRING uma das perguntas que eu recebi aqui exatamente nessa linha qual é a efetiva importância do cadastro no PIRINGDB BGPMON e QHATOR são os três aí que o pessoal sempre recomenda que o pessoal esteja cadastrado para nós as pessoas podem cadastrar em vários tem N mas o PIRINGDB é mandatório mandatório não é essencial é mandatório essa é a palavra então é um cadastro mas um cadastro fidedigno e atualizado não faça um cadastro onde você vai colocar tente colocar o máximo de informações porque a nossa dificuldade é encontrar vocês como é que eu contato o responsável da SN não é aquele lá que está lá no Ruiz do LACNIC quem é o contato de PIRING quem é o contato do NOC se tiver telefone coloque o telefone eu também peço para que coloque no Ruiz gente porque é extremamente importante manter o Ruiz atualizado não, exato o Ruiz tem que ser atualizado mas o time responsável pelo bloco de IP não necessariamente é o mesmo time responsável pelo PIRING isso no grande no pequeno é um cara só fazendo mágica se for o mágico que esteja o e-mail do mágico ali que para nós é suficiente então o desafio nosso é como contatar às vezes eu telefono para o Flávio 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 fala comigo a gente fala com os colegas e é um desafio muito grande achar o contato e onde estão as pessoas então utilizem o PIRING e informem o máximo possível um descritivo de como é a sua rede que tem notas lá IPv6 é mandatório o FNA sem IPv6 não levanta eu não vou aprovar ótimo isso simplesmente isso fomenta o IPv6 FNA sem IPv6 o Rodrigo Broilho não vai aprovar Flávio bom PIRINGDB é primordial também a gente tem ferramentas que consultam o PIRINGDB para fazer as configurações eu sempre 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 consulto o CREITOR e o BGP da RUIC da página para ver quem são os AS por trás do provedor que está pedindo o CASH se ele tiver informado os ASN de trânsito que ele é cliente não provedor de trânsito para saber se as informações batem e aí eu consigo somar o tráfego e dar para ele uma resposta sim ou não do CASH então manter o PIRINGDB atualizado e também responder os e-mails às vezes a gente tem sessões de PIRING com o provedor a gente manda e-mail a pessoa não responde a sessão cai porque a gente fez alguma manutenção a pessoa não responde fica a sessão caída e fica um alerta vermelho no nosso time de redes para eu resolver porque eu sou o contato no Brasil então além de ter o e-mail respondam por favor ele levantou primeiro enfim dois pontos só um comentário acho que o Júlio já até enfatizou a questão de conectar-se a PTTs locais você tem cenários hoje no Brasil em que você tem por exemplo sei lá central de processamento de dados do estado conectada a um internet exchange e muitos provedores não estão às vezes o cara dá a volta no país para emitir um boleto do DETRAN que seria o órgão de trânsito isso é uma coisa mínima mas você não precisava o negócio está ali do lado a dez ruas dez quadras de distância você deveria ter feito isso localmente só um adeno da importância mas na verdade meio que abstraindo o cenário brasileiro e tudo mais e fazendo uma pergunta para o Flávio e para o Rodrigo é o seguinte eu sei que são inúmeros fatores que devem ser ponderados mas se vocês pudessem tecer alguns comentários em torno de até não gerar demanda para trabalho em termos de ah quero um cache dentro da minha rede alguma coisa do gênero mas estou com TTL de sei lá oito milissegundos para o internet exchange onde tem presença da rede de vocês ou tem um conjunto de features técnicas que não justificaria a necessidade de um cache mas sim um peer indireto através de um ATM alguma coisa do gênero talvez se vocês tecessem algum comentário nessa linha pode ser interessante para a comunidade como um todo ou se tiver alguma documentação pública em termos ah o nível de qualidade fica aceitável diante desses parâmetros alguma coisa do gênero enfim obrigado como a gente está interessado na experiência do usuário e eu entendo um caso da cidade de São Paulo a metro eu chamo de GRU que é o aeroporto internacional então as pessoas que estão envolto daquela metro fisicamente não que está lá no nordeste do Brasil e contratou o transporte mas fisicamente conectado ao ix há de concordar que a experiência do usuário ela não vai mudar drasticamente porque você mudou 0.5 milissegundos você não tinha jitter você não tinha perda de pacote então era tudo muito bom mas sim se você tem tráfego suficiente contate a pessoa que está lá em Manaus conecte-se ao seu ix local porque faz sentido não deixar o seu usuário ir para emitir um boleto para pagar um imposto ou olhar se tem multa de trânsito notificação eletrônica que agora todo o estado tem é obrigatório no caso do Brasil notificação eletrônica acho que no Brasil inteiro eu não sou especialista nisso mas conecte-se atualize coloque no PNDB que você está lá se você se conectou no ix de São Paulo conecte-se coloque que você está no ix de São Paulo a gente vai fazer análise mas se você se você acha que você tem 10 mega você tem 100 mega de total de trânsito muito provavelmente a alternativa sim é conectar mas através do ix essa é a melhor alternativa naquele momento bom a latência que é um fator que determina também qualidade ela é relativa se o o ISP está próximo do ix onde a gente tem presença então como a gente tem presença em Porto Alegre São Paulo Rio e Fortaleza se você tiver um ISP local se ele quiser ficar tendo se ele quiser buscar conteúdo só lá e não quiser ter cache por motivos ah não quero ocupar espaço no meu rack não quero ter 500 mega ou mais para atualizar ele pode fazer isso sem nenhum problema acho que se ele estiver na mesma cidade o ganho é muito pequeno o que vai o que ele tem que ter o que vai influenciar isso é a capacidade dele com o ix porque se ele tem um link ele vai compartilhar todas as conexões dele naquele link se aquele link ficar congestionado com certeza a experiência do usuário não vai ser boa então talvez seja melhor para ele ter um cache então depende da distância e qual a capacidade que ele tem com o ix se ele estiver remoto a gente recomenda porque além da qualidade ser melhor tem o fator segurança para não ter problema de uma rota cair e ele ficar sair por trânsito e a experiência piorar então eu acho que minha recomendação é proximidade e capacidade do link eu acho que igual falaram o Senildo falou questão da latência se vier em São Paulo e voltar está bom até alguns anos muitas vezes o tráfego dentro do Brasil próximo tinha que ir em Miami e voltar então acho que já é grande grande vantagem claro que se a gente conseguir conectar localmente é interessante mas mais uma vez você tem cidades como Belo Horizonte por exemplo você tem algumas você pegar a quantidade de ASNs que você tem em Belo Horizonte e a quantidade de ASNs que você tem em Minas Gerais inteiro muitos ASNs estão mais próximos de São Paulo do que de Belo Horizonte propriamente dito então esse critério de falar os mineiros vão conectar no PTT de BH muitas vezes não é viável e é esse dilema do ovo e da galinha muitas vezes a gente tem que ter a gente viu isso acontecer em Porto Alegre vi isso acontecer no Rio depois que alguns players de CDN começaram a participar e a gente espera que esse projeto da OpenCDN fomente essa conexão em outros PTTs em outros IX para a gente ver só uma dúvida a respeito do OpenCDN Júlio depois que houver por exemplo aquele verdade para todo mundo depois que a gente tiver a viabilidade por exemplo hoje eu tenho OpenCDN lá em Salvador mas depois que ela for sustentável o Facebook participá-la diretamente o Netflix participá-la diretamente a tendência é que eles participem diretamente e seja extinto o OpenCDN e aí tudo passe a vir pelo ATM sem ter custo para as pessoas tão conectadas assim a ideia do projeto vamos dizer assim a longo prazo ou seja ou a médio prazo ou a partir do momento que tiver um certo porte não há nenhum motivo para que a própria comunidade ali seja os usuários ou mesmo os CDNs façam a administração disso e o NIC não participe existe essa possibilidade quando a gente já conversou sobre isso e onde assim talvez seja o caminho natural aqui na frente bom dia eu gostaria de perguntar a vocês dando continuidade a conversa sobre o OpenCDN como seria a avaliação das empresas detentoras dos CDNs para verdadeiramente estar dentro do OpenCDN vai se dar na mesma métrica que dá para a gente os ISPs ou vai ter uma negociação para que o OpenCDN receba os CDNs Facebook Google e nós depois nos conectemos a esse OpenCDN porque o que acontece é que a gente está em uma região que fica a 100 quilômetros do PTT e para ser viável para a gente chegar lá por exemplo teria que ter o Facebook nós temos esse tráfego dentro para poder chegar e eu creio que é a realidade para alguns dos ISPs que estão na minha região então essa é a minha pergunta sobre essa questão do OpenCDN só para aclarar a tua dúvida seria se todos os CDNs estariam em todos os OpenCDNs essa é uma das dúvidas isso é caso a caso a gente avalia a lista de SN que a gente conversou antes aqui quem está conectado ao IX e aí a gente tem que avaliar caso a caso porque está se construindo ainda o modelo eu diria que o modelo ainda dentro do NIC é vamos ver o que vai acontecer como que vai a ideia do OpenCDN é para aquele problema da relação fraca entre um dois ISPs fazendo o seu PIRM privado esse problema seja mitigado então esse é o maior fomentador de ter o OpenCDN sim claro ter o no IX mas esse é o que eu vejo que é o que mais motiva ter o OpenCDN é ok alguém vai estar responsável e a relação ela é mais forte entre o participante e o IX o IX mesmo eu queria assim só completar por exemplo que na verdade essas relações que existem entre os participantes de internet exchange às vezes envolve muito mais uma engenharia social porque é muito diferente às vezes a relação que a gente tem aqui a gente vê por exemplo os internet exchanges europeus onde você vê que existe uma relação de confiança muito maior existe uma abertura muito maior talvez uma competitividade muito menor é assim é importante entender o o projeto OpenCDN como que ele vai ser implantado o projeto tem o seu próprio ASN então as CDNs elas vão estar conectadas no ASN do projeto e todos os participantes do PTT que quiserem acessar o conteúdo eles vão fechar um peer bilateral com o ASN do projeto ou seja é o equivalente vamos supor ter um provedor em que você vai estar agregando uma série de clientes ou seja a ideia é que a gente agregue a banda de todos esses ASN que vão estar se conectando lá no fundo uma intervenção remota do Thiago do Brasil ele perguntou qual o critério utilizado pela Netflix e pelo Facebook para participarem diretamente de algum PTT hoje Netflix está em três ou quatro PTTs dos 27 existentes no Brasil no nosso caso é tráfico então o primeiro Ix fora do Sudeste foi Porto Alegre pela quantidade de ASN era o PTT com mais ASN conectados fora de São Paulo mais do que o Rio na época quando a gente decidiu ir para lá e Porto Alegre é um caso de sucesso onde cresceu bastante o crescimento foi constante desde que a gente ligou a gente ligou Fortaleza apesar de ter pouco ASN mas a gente vê um potencial imenso naquela região a gente vai ver esse tráfego crescer com o futuro a gente considera que Fortaleza pode ser um polo que vai atrair os ASN dos estados circunvizinhos ao Ceará porque é uma saída internacional então muitos ASN e SP já se conectam a Fortaleza para comprar trânsito então acho que se eles conseguissem ir para o PTT de Fortaleza seria interessante não só para pegar nosso tráfego mas para gerar número para que as outras CDNs olhem para a localidade e verifiquem seu potencial quanto as demais localidades a gente olha também a gente está olhando o Brasil é um país continental e a gente sempre olha o número de ASNs conectados o potencial da região como essa região vai crescer e se fizer financeiramente sentido colocar um ponto de presença lá será feito porque notem que isso é um investimento da nossa parte em equipamento em pessoal não é só colocar equipamento a gente se aloca a gente que gerencie essa infraestrutura e isso a gente tem que lidar não só com o Brasil mas com o mundo todo porque a gente é uma empresa global mas se eu identificar um potencial numa região numa cidade isso vai ser colocado no mapa e a gente vai trabalhar em cima o que a gente pede que os provedores locais se conectem nos Ix locais façam gerar estatística para que quando a gente olhar para um Ix local a gente enxergue que há tráfego e que há potencial nessa região Flávio só pegar um gancho aqui rapidinho por exemplo um PTT em Manaus se tiver 200 participantes não tem conteúdo lá então ele não vai ter tráfego ele vai ter participante mas não vai ter tráfego como é que é essa conta? a conta é somar o tráfego desses 200 para ver quanto chega se esses 200 chegarem em uma quantidade que a gente acha que faz sentido montar uma infraestrutura a gente nossa infraestrutura é flexível no sentido que eu posso colocar um hack que consiga atender uma certa demanda mas a gente precisa fazer a conta financeira para saber quanto eu vou investir e quanto eu vou economizar disso então por exemplo dois extremos com cinco hacks eu consigo ter mais de dois teras de capacidade se eu colocar com os servidores que tenham portas de 40 gigas e conjunto com os servidores com duas portas de 10 e com cinco hacks eu tenho eu vou ter capacidade de gerar 2.1 tera de tráfego mas eu posso com um hack só gerar bem menos isso e colocar servidores mais baratos como é a conta feita se tem 200 a essa em São Paulo e a gente acha que vai ter um volume considerável eu posso colocar uma infraestrutura mais barata lá é porque assim fica normalmente a dúvida do seguinte eu vou conectar no PTT mas lá não tem tráfego na verdade a medição é feita ao contrário eu vou olhar já tem 30 participantes nesse PTT eu sou o Netflix dos 30 que estão saindo pelo link P deles isso e aí eu entendo que se eu colocar lá no PTT ele deixa de sair pelo link P e passa a sair pelo PTT tá mas se ele já estiver no ix eu tenho como verificar isso mais rápido eu vou na página do ixbr barra localidade pego a página jogo num script extraio o SN jogo numa ferramenta ela em cinco minutos me dá um relatório total se eu ficar mapeando é um trabalho meio complicado pra mim eu preciso pegar uma fonte só de informação e saber que o cara já está conectado naquele ix e que ele não vai sair da noite por dia porque se eu pegar possivelmente ele vai se conectar ao ix vai depender se ele vai ter orçamento pra montar comprar a fibra metropolitana se ele vai ter porta etc aí eu ligo e ele não terminou aí eu disse olha se eu passei um relatório vai subir 50 gigas e sobe 10 porque muita gente não terminou a obra não dá eu preciso subir 50 porque foi o que eu coloquei no relatório então peço o seguinte você quer que sua região seja considerada como potencial pra receber cdn se conecta ao ix local porque eu pego uma informação numa única fonte jogo no relatório faço um print screen do resultado coloco um relatório nesse relatório e digo gente está aqui o projeto pra essa localidade vamos aprovar vamos conta financeira vale a pena vale está aprovado não sei quantos aqui viram a palestra do Miquel ontem mas se não viram se está gravado aconselho a ver a topologia é um pouco diferente nós temos o DC que é a origem temos o POP e temos o FNA é um pouco distinto tem vários desafios técnicos do POP o FNA ele não foi pensado em estar no ix quando eu estou conectado ao ix de São Paulo quer dizer que eu tenho alguma coisa na metro um POP e me conecta ao ix não é um cdn a gente considera um POP nem toda localidade é possível ter um POP o desafio é grande desafio técnico desafio de infraestrutura da localidade então a gente está sempre olhando por isso que a gente está olhando com os ixp como a gente pode resolver isso e acho que em algum momento a gente vai resolver mas as pessoas elas têm que estar conectadas no ix se elas não estão conectadas no ix basicamente não existe é um ix lá todo mundo se conecta lá na outra localidade porque talvez faça sentido porque está na divisa entre um estado e outro mas no nosso caso tem que estar no PIRMDB isso eu vou frisar o painel inteiro se tiver na página do ixbr tudo bem mas a minha ferramenta eu simplesmente o PIRMDB ele tem uns IDs cada isp vai ter o seu ID identificador o ixp vai ter um ID e o datacenter eu simplesmente falo analisa o tráfego do ID tal e me falo o que é único sai um relatório então a nossa avaliação é assim a gente não não pode ficar procurando página de cada um cada um tem o seu formato tem gente que pode copiar e colar tem gente que não dá para copiar e colar então entendi recebi uma pergunta aqui Vitor Gorita para a Abrint será que a Abrint não consegue transpor essa falta de relação de confiança a Abrint é pensando em todas as associações transpor essa falta de relação de confiança que tem quando se há um pedido em conjunto e a Abrint de alguma forma intervir nesse pedido de falar não olha esse conjunto é sustentável não é sustentável existe alguma coisa nessa linha isso não é viável enfim como é que você enxerga isso é viável não existe nada nessa linha que eu saiba mas assim é viável mas a gente esbarra sempre no projeto que como o OpenCDN faz a gente tem algumas iniciativas de associados da Abrint semelhante àquilo em que é feito um rateio do custo de infraestrutura de castro para carregar isso é dividido entre aquelas várias pessoas que estão se beneficiando daquilo mas é porque a gente sempre esbarra isso existe uma conta a ser paga e essa conta tem que ser paga não adianta a gente chegar e falar assim olha primeiro que o provedor ele não pode pelo contrato que a gente assina com a CDN a gente pode nem falar que eu tenho a CDN dentro da minha estrutura esse é o primeiro ponto então não adianta alguém chegar por exemplo o Flávio chegar e falar olha eu preciso que você conecte você que você tem lá preciso que você se conecte lá no no PTT tal eu não posso me conectar primeiro porque eu corro o risco de repente isso esgotar a minha capacidade ou precisar eu não ter para nem atender os meus usuários eu tenho custos para poder fazer o carregamento daquela CDN no caso do Netflix é o mais tranquilo porque como o conteúdo deles é carregado só pelo período da madrugada é mais tranquilo é bem diferente do Facebook e do Google que o carregamento é feito o dia inteiro mas a gente sempre esbarra nessa questão de como achar uma forma a gente tem que realmente trabalhar a comunidade como um todo achar uma forma acho que a iniciativa do Open CDN é louvável nesse sentido e acho que que é o que falta a gente criar uma centelha para que isso multiplique e que todo mundo consiga ter esse conteúdo mais próximo mas é bem é um problema complexo e a comunidade tem que achar uma saída vamos para a última pergunta que faltam cinco minutos aconteceu uma construção nos participantes remotos onde o Daniel Siega do Brasil perguntou NICBR há alguma previsão de ter um PTT no norte de Minas? exemplo Montes Claros é um polo regional onde tem grandes prestadoras como Vivo, Oi Semic, Telecom TIM e Telbrax no entanto a maioria das cidades vizinhas compram ou buscam um link a partir de Montes Claros seja diretamente das prestadoras ou de terceiros que levam este link IP acreditamos que se olhar todo o tráfego ultrapassa sem gigabits porém hoje há uma grande dificuldade de novos contratos em grande escala ou de transporte para os X digamos que os detentores dessa interconexão com os IEX de São Paulo e BH não tem interesse de fornecer esse transporte apenas link IP em seguida o Charles também do Brasil somou essa pergunta perguntando qual o passo para obter o estudo e análise para a futura instalação numa determinada região obrigado só pegando o gancho faltou uma pergunta cabal que eu não podia tirar de fazer já tem o custo do OpenCDN custo do Mega bom com relação a cidades específicas no norte de Minas eu não tenho certeza eu sei que Montes Claros é uma cidade que apareceu na lista de cidades com potencial eu não sei se ela já está elencada desculpa não tenho de cabeça eu sei que tem algumas outras cidades mais no sul de Minas Minas é um estado interessante pelo fato de ter um número muito grande de Aéces e muito pulverizado pelo estado então realmente é um estado que tem bastante potencial com relação ao custo do OpenCDN é assim a gente fez algumas previsões iniciais para o case de Salvador então assim a gente uma previsão realista a gente estima algo em torno de 5 reais e 50 o megabit se a gente tiver um volume uma adesão grande em que a gente consiga aumentar o número de o tráfego gerado esse número vai cair proporcionalmente meus queridos eu queria agradecer saber se alguém tem alguma alguma palavra final só um comentário até da OpenCDN só para se agradecer que de nossa parte a gente não primeiro que a gente está conversando e segundo que o nosso foco não é comercial então a resposta dos 5, 6, 7 isso é inerente ao ISP a gente não se envolve a gente não encara isso como o custo do níquel tem que alimentar tem que contratar a gente tem que manter aquilo funcionando como uma venda ninguém está vendendo nada é uma cooperação a palavra final é por favor coloquem PV6 nas suas redes deixem seu cadastro do PirinDB eu falei que ia falar de novo bem atualizado conectem-se ao IX e enviem um e-mail para Pirin arroba FB e FNA arroba FB para cada um se você tiver um problema nosso contato do NOC é noc arroba FB não misture se você está pedindo o Pirin não coloque o NOC porque se você colocar o NOC você aumenta a fila do NOC quem está precisando vai ser penalizado e vice-versa então esse é o nosso recado muito obrigado para todos eu vou estar aí até umas quatro da tarde disponível e vou conversar obrigado Rodrigo Flávio bom é um excelente painel para mim pessoalmente eu gosto muito de trabalhar com provedores eu trabalhei já em provedor pequeno sei como é a realidade é um trabalho bom eu sinto bem fazendo o que eu faço e para a palavra final o que eu mais peço não peça um Pirin conosco se você faz um trace route vai para os Estados Unidos todo dia eu recebo cinco ou seis pedidos de Pirin de gente que já está no ATM nos POPs que a gente está por favor gente olhem que a gente já está fazendo o tráfico não precisa fazer Pirin conosco vocês já estão fazendo então primeiro pedido não peça porque vocês já estão fazendo segundo atualize o PirinDB também como o Rodrigo falou isso ajuda a gente otimizar algumas ferramentas entendeu façam conexão com o PTT local eu acho que isso ajuda o ecossistema da internet brasileira e coloca a sua região visível como potencial para possíveis projetos entendeu acho que não é mesmo que você não tenha tráfico inicial eu acho que é uma forma de você sinalizar que aquela região tem potencial eu acho que o Brasil todos esses anos que eu trabalhei com a internet é um país altamente conectado que as pessoas fazem um grande uso da internet a gente está sempre entre os top 5 de vários produtos de internet globalmente é um país que todo mundo olha então se você quer que sua região seja analisada e prestigiada com infraestrutura contribua faça a sua parte entendeu e quando pedir análise faça quando você realmente tiver tráfego para que a fila da gente não fique tão grande e não demore semanas para a gente fazer análise e depois fazer a entrevista técnica com vocês e essa entrevista eu esqueci de comentar mas a gente faz com todos os provedores que pedem que acha a gente e tem tráfego quando a gente verifica que tem tráfego a gente fica mais ou menos uma hora com eles numa conferência explicando como funciona tirando todas as dúvidas técnicas explicando e perguntando a ele a realidade dele para que a gente consiga enviar o cache no tamanho certo que dure pelo menos uns 3 a 4 anos naquela localidade ou ter ideia de quantos caches a mais a gente vai mandar em um ano ou dois então ajude que a gente ajude vocês fazendo o pedido quando realmente vocês tiverem o tráfego necessário e vamos continuar adicionando usuário crescendo para que a internet do Brasil sempre tenha um crescimento que teve nesses últimos anos Obrigado, Flávio Renato Só, Flávio essa questão que você falou das pessoas da Iron Trace talvez se vocês tivessem uma página igual aquela do Google que você sabe de onde você está sendo servido que tem lá no YouTube e redireto talvez isso ajudasse o pessoal lá na ponta a saber de onde estão sendo servidos Em nome da Brinde queria agradecer o painel foi muito bom a presença de todos vocês e convidar todo mundo semana que vem tem o nosso encontro é a nona edição já mais ou menos vai acontecer em São Paulo mais ou menos uns 2 mil provedores participam esse ano a feira o evento está maior queria convidar todo mundo para participar de lá Obrigado Bom, queria informar assim quem tiver interesse em conhecer mais o projeto OpenCDN tem a página que é opencdn.nic.br existe principalmente o pessoal da região de Salvador os interessados em estar se conectando para preencher o formulário e nesse formulário também existe possível cadastramento de CDNs então assim eu acho que a grande vantagem do ponto de troca de tráfego é o fato que com uma única conexão você consegue ter acesso a vários conteúdos então esse é um projeto em que ele é aberto tanto do lado do participante como do lado das CDNs então CDNs interessados também podem se manifestar tá bom agradeço o convite e a participação Júlio, Renato Flávio, Rodrigo obrigado pelo convite obrigado pelo esclarecimento queria agradecer ao pessoal do LACNOG que me convidou agradecer ao Rogério e ao Mariano que online aqui também mandou bastante perguntas e deu a sua contribuição mesmo dando remoto agradecer ao Ariel Ariel está contigo bueno Júlio, Renato Flávio Rodrigo LACIER muitas gracias por ter participado aplausos 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 Aplausos